Alguns jogos que você adora instantaneamente, não é preciso nada pra entrar e você simplesmente está lá. E alguns não estão assim necessariamente ruins, mas são um gosto aí peculiar que a gente adquire, certo? Olá pessoal, é o Danny e hoje vamos falar sobre 10 jogos que você odeia no início da campanha. Eu sei que irão ter pessoas aí que dirão que adoram este jogo instantaneamente. Na verdade, eu sou um deles, mas não há nada como o Death Stranding, ele desafia todas as expectativas do gênero e foi incrivelmente polêmico quando foi lançado. Comparado com algo como seria o Metal Gear Solid, que é muito mais estruturado tradicionalmente, mas Death Stranding é muito estranho nas suas primeiras horas de gameplay. Também não ajuda que a maioria das ferramentas que você eventualmente consegue, que torna a viagem um pouco mais divertida, demora um pouco para serem desbloqueadas. As primeiras horas do jogo são apenas você transportando coisas de um lugar para o outro, andando por aí, e muita gente entrou nesse jogo e ficou tipo... Você está andando por aí? Esse é o jogo? É um monte de caminhada? Uau! Depois de algumas horas aí, é totalmente diferente do que você esperaria de um jogo de grandes orçamentos. Videogames nos treinam aí pra esperar grandes ações bombásticas desde o início e deixando você no fundo do posto, por assim dizer. Mesmo que não faça um aí, mas dão a impressão que você caiu, pelo menos no fundo do poço. Em Death Stranding, o fundo do poço é uma coisa mais mental. Ocasionalmente não há ação, é mais sobre a estranha atmosfera mediativa e, na verdade, apenas transportar coisas. 90% do jogo consiste em transportar coisas. Quero dizer isso, talvez seja uma simplificação exagerada, mas você poderia chamar assim. Eventualmente você começa a construir estradas e tirolesas, mas no fundo ainda é um jogo glorificado. É tipo Truque Simulator. E por padrão você está aí andando ao invés de dirigir um caminhão. E é por isso que o jogo sofreu tantas reações negativas, seu lançamento. Muitas pessoas realmente não sabiam o que fazer com isso. Mas se você estiver disposto a jogar esse jogo em seu próprio ritmo, ele é realmente profundo e interessante. É completamente maluco, de todas as maneiras possíveis. Mas com o tempo muitas coisas começam a se revelar e é extremamente interessante e bem desenhado. Mas é maluco. O número 9 é o Days Gone. Aqui está um jogo totalmente oposto ao aspecto. Quando foi lançado, os revisores não foram nada gentil com ele. Sério, algumas dessas coisas foram realmente contundentes. Recentemente ele passou por uma reavaliação crítica e há muitas pessoas aí que realmente gostam muito desse título. E por um bom motivo. Days Gone não causa uma boa primeira impressão. Eles jogam aí muitas bobagens em você nas primeiras horas. O nome bobo do cara, principal, chamado Deacon Sanjon. Tipo, isso literalmente soa como um personagem de vários filmes aí terríveis como o da gangue Away Sunny. Os zumbis aí são chamados também de Freakers. Nome meio nada a ver. Os horários da abertura da história são apenas menos interessantes. E o cara principal ali, o Deacon, ele começa bastante desagradável. Ele está ali constantemente resmungando com raiva e simplesmente desagradável. A maioria dos outros personagens, além dele, se sentem bem no que diz respeito aos demais jogos na categoria de zumbi. As primeiras horas realmente não são tão interessantes. E aí você ainda combina isso com toda a jogabilidade padrão do mundo aberto. Aí você pode ver o porquê muitas pessoas não estavam interessadas no jogo desde o início. Mas se você persistir, fica mais interessante. A história começa a crescer introduzindo mais personagens que você não odeia automaticamente. Mas ali o Deacon, ele começa a relaxar, né? E a jogabilidade real começa a ficar um pouco mais intrigante. Demora muito ainda até que você tenha a chance de enfrentar uma horda de zumbis de verdade. Mas essas lutas são as destaque do jogo. Em certos locais existem centenas de zumbis ao mesmo tempo. E você tem que eliminá-los. E é nesse momento que a jogabilidade realmente brilha. Não é realmente nada parecido. E você é capaz de enlouquecer com suas armas de uma forma simplesmente. Não é possível no início do jogo. O que começa bem padrão ali, fica cada vez melhor à medida que vai avançando na campanha. E as primeiras horas ali são as mais difíceis de passar. Mas isso não significa que não fique bom depois. E o número 8 da nossa lista é o XCOM 2. Não que o jogo seja estranho ou algo assim. Ou mesmo chato. Não é por isso que as pessoas odeiam a princípio o jogo. É muito difícil mesmo no modo normal. A experiência da maioria dos jogadores com esse jogo. Jogam por algumas horas e se encontram em uma posição invencível. E reiniciam. XCOM 2 é um jogo de estratégia tática. Com algumas camadas a menos que um ogro de tão difícil. Em um combate tático. Onde você controla o esquadrão que realiza missões. Duas camadas principais especificamente. O combate tático. Onde você controla o esquadrão que realiza missões. Provavelmente a maior parte do que você pensa. Quando pensa em XCOM 2. É uma camada estratégica. Onde você expande a sua base de pesquisa. Tecnologia. E decide quais missões realizar em seguida. Basicamente o XCOM 1. Com algumas reviravoltas adicionais. Que o tornam bastante difícil. Especialmente no início. Essas primeiras horas são realmente implacáveis. E você ter recursos limitados. Não há muitos soldados ali com quem você possa trabalhar. Então se um dos bons se machucar. Você está basicamente ferrado. A maioria das missões inclui algum tipo de limite de tempo. Quando ele acaba. Você recebe reforços inimigos infinitos. Ou simplesmente falha na missão. Instantaneamente. Quarto desafio. É apenas aprender o que você deve pesquisar. E construir primeiro. O inimigo está sempre ficando mais difícil. E se você não está obtendo recursos suficientes para as missões. Atualizando a sua base de maneira ideal. Ou seguindo o caminho de pesquisa certo. Você vai rapidamente ser superado pelo seu inimigo. Então você mal consegue completar missões. Que lhe rendem menos recompensa. O que o prende em uma cascata de falhas. Que é inevitável. Para muitas pessoas. O primeiro fracasso é quando elas desistem. E isso só fica mais difícil com a expansão War of the Chosen. No X-Con 2. É um jogo brilhante. E absolutamente fantástico. Super satisfatório. E muito agradável. Quando você começa. Mas você precisa seguir em frente. Em sétimo lugar. Temos o The Last Guardian. Dependendo aí de quem você perguntar. Esse jogo é uma bagunça impossível de jogar. Ou uma obra-prima brilhante. O lado brilhante da obra-prima. Também reconhece que é muito difícil. Se há uma coisa que esperamos que nossos jogos sejam. É consistente. Quando você pressiona o botão de pular. Eu quero pular. Não quero que as regras sejam confusas. Não quero que sejam pouco claras. Eu quero ter certeza. Que quando eu decidir fazer algo. O jogo vai me dar o feedback que eu espero. Claro que você fez a ação. Tudo parece ali muito óbvio. Mas o que eu estou dizendo. É isso. The Last Guardian. Quebra intencionalmente. Essa regra de ouro do jogo. Como funciona a mecânica do jogo. Você joga com um garotinho. Mas a maioria dos quebra-cabeças. Envolvear esse gigantesco pássaro. Chamado Trico. Como você faz? Você vai torcendo pelo melhor. Na maioria das vezes. Mas não é tão fácil assim. Até porque o Trico. Ele tem vontade própria. Então é uma criatura que tem a própria vontade. E as vezes ele quer fazer coisas. E as vezes não. Muitas das vezes. Você tem que coagi-lo a agir com comida. Então você vai ter que usar comida. Para poder incentivar ele. A fazer o que você quer. Ou eliminar os obstáculos. Mas nunca fica totalmente claro. Que Trico quer. Isso pode levar. A muitos momentos frustrantes. Em que você não consegue dizer. O que Trico deve fazer. Ou pior ainda. Quando você sabe exatamente. O que quer. Que ele faz. Mas o Trico não faz. As vezes é irritante. E muito obtoso. E ai que muita gente desiste do jogo. Graças a ele. Mas é um jogo que vale a pena lutar. A relação entre o menino. E seu monstro gigante. É uma das mais comoventes do jogo. E tudo termina. Em um dos clímax mais dramáticos. E intensos de todos os jogos. Mas para quem resistiu. É uma viagem que vale a pena. Há muitos obstáculos no caminho. Controles nunca parecem. Que você está totalmente no controle. E eventualmente sim. Uma certa lógica ali. Começa a surgir. Mas ela nunca é perfeita. Mas o jogo pode ter algumas falhas bastante sérias. E ainda assim ser ótimo. Especialmente aquele que tentar fazer algo diferente. Que The Last Guardian faz com certeza. Em sexto lugar temos Prey. Um jogo que definitivamente causa uma boa impressão. A sequência de abertura é ainda uma das melhores de todos os tempos. Mas depois de passar pelo prólogo. Você fica a primeira vista do que pode parecer um FPS bastante intermediário. Os controles são um pouco desajustados. E a história toda parece muito básica. Mas à medida que o jogo avança. As coisas ficam muito mais interessantes. O que é incomum em Prey. É que no início você realmente não pensa no potencial de todas as habilidades à sua disposição. A pistola de cola é uma ferramenta útil para desacelerar os inimigos. Mas também pode ser usada para criar escadas improvisadas. E chegar a lugares inacessíveis. A história parece ser muito simples no início. Até que você perceber quantas escolhas você realmente tem para influenciar nos eventos. O interessante é que o jogo também não joga essas coisas em você. Ele permite que as coisas aconteçam e se adapta ao que você faz. O que começa como algo que parece um Bioshock. Um pouco mais moderno. Aos poucos se revela muito maior e mais interligado. Toda a estação é um ambiente vivo que muda conforme você avança no jogo. Com todas as áreas acessíveis de vários ângulos e muitas maneiras diferentes de resolver a história. E também todas as histórias são orgânicas para a experiência. É difícil descrever exatamente o que torna essa versão de Prey tão especial. Mas basicamente parecia uma ideia de simulação imersiva. Como por exemplo, Deus X. Mas em vez de ser um jogo dividido em vários níveis separados. É uma grande caixa de areia de simulação imersiva. É um jogo fácil de se destacar como talvez menos assustador do que o Dead Space. Mas há muita coisa aí acontecendo que o torna diferente. E é ótimo por si só. Em quinto lugar está o The Wonder Pool 101. A Platinum Games tende a ser muito dura aí com os novos jogadores. Mas você pensaria que algo que parecesse muito adequado para crianças é construído exclusivamente para consoles Nintendo. Seria talvez aí um pouco mais indulgente. Mas na verdade, possivelmente o jogo mais inacessível. É um jogo que se parece com o Pac-Man. Mas funciona como um cruzamento entre Pac-Man e The Mark-Kai. Os níveis de abertura são um caos constante. Constantemente lançando novas ideias para você. Muito antes de alguém dominar o básico. E eles não explicam algo que é totalmente essencial. Como o bloqueio de habilidade. Qualquer outro jogo, isso provavelmente seria bastante óbvio. Mas é um jogo com esquema de controle realmente único. Além disso, habilidades importantes como o ataque e a deflexão do ferrão. Precisam ser compradas na loja e não misturadas com uma tonelada de porcarias menos importantes. Para novos jogadores, o jogo pode ser muito frustrante. E é difícil de entender. E por causa disso, muitas pessoas simplesmente desistem. Mas para os jogadores aí que persistem no jogo, na verdade, é um dos melhores da placa. A profundidade e a variedade de ação aqui são literalmente incomparáveis. É exagerado em seu final, mas ainda eles não se superam aqui neste jogo. Sim, Metal Gear Rising foi lançado depois deste jogo e não. O final deste jogo não supera isso. Então isso quer dizer alguma coisa, não é? O esquema de controle é extremamente complexo e incomum. E é preciso muito tempo para se acostumar. Mas quando você fizer isso, este será um dos melhores jogos de ação de todos os tempos. Em quarto lugar, temos aí Dragon's Dogma. Em muitos aspectos, um jogo estava muito à frente do seu tempo. Isso não significa que houve muita brincadeira. Mas sua combinação do Skyrim e Monster Hunter foi extremamente inovadora. Mesmo que o produto final tenha ficado um pouco estranho em termos de como misturou as ideias, mesmo com isso, Dragon's Dogma é um jogo brilhante com uma sequência tão esperada finalmente chegando que poderia, na minha opinião, potencialmente explodir. Basicamente, qualquer gênero que o envolvesse. Esse jogo merece realmente receber muita atenção. E eu acho que a razão pela qual não recebeu tanta atenção é porque isso afeta muito mais você logo no início. É um tutorial bem desajeitado, percalado com algumas jogabilidades estranhas, que não se destaca efetivamente o quão bom o jogo é, e especialmente em seu sistema de combate. Demora muito para realmente revelar quão bom o jogo é. Mas a essa altura aí, muita gente já havia desistido da campanha do game. Bom, agora tudo sobre o horário de abertura do jogo. É apenas uma espécie de coçar a cabeça. Mesmo as pessoas que amam isso sabem que simplesmente precisa avançar nessas coisas, antes que o jogo realmente fique bom. Assim que você começar a desbloquear habilidades, junte-se ao time de peões que realmente fazem alguma coisa e comece a lutar contra alguns monstros gigantes de verdade. Então o jogo realmente começa a se unir e se torna o clássico desajeitado, mas amado que todo mundo sabe que tem hoje. Mas com certeza aí as primeiras horas são muito difíceis. Em terceiro lugar temos Ryan Ward. Poucos jogos aí tem uma reavaliação crítica, como Ryan Ward. E começou com um jogo que teve uma recepção mista na melhor das hipóteses. E agora tem críticas extremamente positivas na Steam. Parto disso se resume à forma de como os desenvolvedores atualizaram o jogo, mas muito se resume à forma como as pessoas se envolveram com ele. Ryan Ward é, antes de tudo, um jogo brutal e implacável. Sua mecânica obscura, seus controles são incomuns e é muito fácil ficar preso. É um estado incrível para a mecânica obscura de seus controles. É muito fácil ficar preso em um estado incrível para qualquer outro jogo. Isso seria bastante contundente, mas para Ryan Ward de alguma forma funciona. E é mais comum um jogo de exploração e sobrevivência. Com um ecossistema vivo no qual você precisa aprender a navegar e se adaptar. Acho que o que realmente confunde as pessoas é que parece um jogo de plataforma fofo, mas é brutalmente difícil e obscuro de uma forma que poucos jogos são. Você pode facilmente pegar o caminho errado e acabar em uma área de final de jogo desde o início. E ao contrário de Dark Souls ou algo assim, o tipo de informação básica simplesmente não é nada claro. E é o tipo de jogo que você precisa estar realmente disposto a se esforçar e aprender. E isso assusta muita gente, mas também trouxe muitos fãs que passaram a apreciar o que o jogo está tentando fazer. É um jogo fácil de se cansar, mas muitas pessoas que persistem realmente adoram. E o número 2 é o Dead Reason. Se você definir um grande limite de tempo para piscar em um jogo, provavelmente vai odiar isso no início. Toda série Dead Reason inclui esse limite de tempo. Seu cara principal, Frank West, cobriu a guerra como você já sabe, essa como um idiota total. E é lento e fraco, também há zumbi por toda a parte. Então sim, é isso. Apenas manter um limite de tempo é um desafio. Para a maioria das pessoas que estão começando agora, chegará a um ponto em que você ficará sem tempo e fracassará. Ou talvez morrerá por causa de algum condenado irritante no parque. Mesmo que você ame esse jogo, não há desculpas para esses caras. Eles são os piores. A coisa toda começa lenta e frustrante. E ter um relógio contando o tempo acima de algo que é lento e frustrante, ah cara, isso torna tudo pior. Eventualmente, depois de algumas horas, tudo aí começa a ficar um pouco mais divertido. E você aí começa a ficar mais forte, aprende novos movimentos para lidar com os zumbis. E o inventário fica aí um pouco maior também. E você aprende aí onde estão todas as melhores armas e itens de cura. Então as lutas aí são menos cansativas, e as pessoas que você tem que resgatar nunca ficam mais espertas, mas pelo menos são muito mais fáceis de cuidar com uma arma. Dead Reason continua sendo provavelmente um dos jogos mais exclusivos e legais que a Capcom já lançou. Mas aí existem algumas dores reais de quando você está começando, que é o limite de tempo, e realmente o limite de tempo é o que delimita ali no game. E finalmente, em primeiro lugar, é a série Souls. Geralmente é assim mesmo. Você está jogando, morrendo constantemente, você está infeliz, você está jogando ele como um louco, defensivamente porque você não quer morrer e perder suas armas. E quando você morre, parece que perdeu todo o seu progresso. Quando você odeia os jogos, é o momento em que você perde 10 mil almas. E é o ponto de ruptura. E é aí que muitas pessoas se afastam e nunca olham para trás. Algumas pessoas eventualmente voltam, e com muita perseverança, ou em uma, duas pesquisas ali na Wiki, para saber como fazer, eles eventualmente começam a entender como esses jogos deveriam funcionar. O engraçado é que toda transformação nunca mudou realmente. Os jogos Souls, que incluem Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, e agora Weather Ring, são realmente semelhantes no geral. Cada jogo aí tem suas próprias estatísticas. E a mecânica confusa, que não são aí completamente explicadas, somente Sekiro ali tinha toda aquela coisa da podridão do dragão. Quando se você morresse muitas vezes, certos NPCs ficariam doentes, e eles ficariam inacessíveis. Isso poderia ser o suficiente para assustar muita gente. Demon's Souls também foi o primeiro aí que começou tudo, tá? Provavelmente, de qualquer maneira, quero dizer, de jogos anteriores, muitas das coisas que vimos em Demon's Souls também estavam presentes. A primeira impressão é que se você morrer antes do primeiro chefe, perderá metade da sua saúde. Não há como aumentar o nível do seu personagem ou ficar mais forte antes do primeiro chefe. Então, literalmente, a única maneira de passar no primeiro nível real é ficar bom, com metade da saúde. Esses jogos são obtusos e muito frustrantes. Mas são jogos realmente bons e que podem demorar um pouco para realmente entender no que você está se metendo. Isso é tudo por hoje, pessoal. Deixa aí o seu comentário, diga-nos aí o que você pensa sobre esses títulos e se você gostou da nossa análise. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever no canal, pois aqui é um ótimo momento para você realizar a sua inscrição. E até o próximo vídeo da semana que vem. Bye, bye!